Fala rapaziada, tudo bom? Então hoje a gente vai falar sobre o fim da era Comperj, agora é o começo da era Gáslub. E aí, será que agora vai dar aquela alavancada na cidade de Taborai e nas cidades ao redor? Dá uma olhada no vídeo aí, ficou bem legal. Um abraço do Tartarugo! Bem-vindos a uma jornada verdadeiramente emocionante pelo renascimento do Polo Gáslub, um marco significativo na indústria petrolífera brasileira. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes o ambicioso projeto de revitalização do antigo complexo petroquímico do Rio de Janeiro, agora rebatizado como Polo Gáslub. O Polo Gáslub representa não apenas a retomada das obras de uma refinaria, mas também o ressurgimento de esperança em um setor crucial para a economia nacional. O projeto, que remonta a mais de uma década, inicialmente prometia ser uma fonte de crescimento e desenvolvimento para o Rio de Janeiro e para o país como um todo. No entanto, foi marcado por desafios que levaram à sua paralisação em 2015, durante os desdobramentos da Operação Lava Jato. Desde então, o Comperge, como era conhecido, tornou-se um símbolo dos problemas enfrentados pela indústria petrolífera brasileira. Escândalos de corrupção, mais gestão e custos excessivos contribuíram para uma série de reveses que custaram bilhões à Petrobras e à economia nacional. No entanto, um novo capítulo que se inicia com a retomada das obras do Paulo Gás Lube representa uma virada de jogo. Sob o novo plano estratégico de 2024 a 2028 da Petrobras, o projeto foi reformulado e reimaginado como uma peça central na estratégia de crescimento da empresa. Além da conclusão da refinaria, o lançamento do edital de licitação em 2 de maio de 2024 agora abrange uma gama mais ampla de iniciativas, incluindo a construção de uma planta para a produção de lubrificantes e a finalização da unidade de produção de diesel e querosene de aviação. Estas adições não só ampliam a capacidade de produção do complexo, mas também diversificam suas operações, tornando-o mais resiliente às flutuações do mercado. Mas o escopo do projeto vai além das estruturas físicas. A inclusão de uma unidade de processamento de gás natural, o PGN, e a possível construção de uma usina termoelétrica demonstram o compromisso da Petrobras em explorar novas oportunidades de negócios e promover a sustentabilidade ambiental. Com a retomada das obras, espera-se não apenas a geração de empregos diretos e indiretos, mas também um impulso econômico significativo para a região e para o país como um todo. O Polo Gás Lube está destinado a se tornar um centro de excelência na produção de combustíveis e lubrificantes, alimentando não apenas veículos e aeronaves, mas também o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Além disso, o Polo Gás Lube servirá como um hub de pesquisa e desenvolvimento, colaborando com universidades e instituições de pesquisa para impulsionar a inovação e promover o desenvolvimento de novas tecnologias na área de energia e meio ambiente. Isso não apenas fortalecerá a posição do Brasil como líder global em energia, mas também abrirá novas oportunidades de negócios e investimento no país. O impacto positivo do Polo Gás Lube não se limita apenas à esfera econômica e tecnológica. O projeto também terá um impacto significativo no desenvolvimento social da região, proporcionando oportunidades de emprego e capacitação para milhares de trabalhadores locais. Além disso, a Petrobras está comprometida em promover a inclusão e diversidade em todas as suas operações, garantindo que o projeto beneficie toda a comunidade, independentemente de origem ou gênero. O sucesso do Polo Gás Lube dependerá não apenas da excelência técnica e operacional, mas também do apoio e colaboração de todas as partes interessadas, incluindo o governo, comunidades locais, empresas e organizações da sociedade civil. Juntos, podemos transformar o Polo Gás Lube em um modelo de desenvolvimento sustentável e um símbolo de orgulho nacional. E assim concluímos esta jornada pelo renascimento do Polo Gás Lube, um testemunho da resiliência e determinação da indústria petrolífera brasileira. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada extraordinária. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar esta história de esperança e renascimento com o mundo. E que o futuro do Polo Gás Lube seja tão brilhante quanto sua história de superação. Até a próxima!